E disse já a Abraão, saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi ilusão e afligi ilusão quatrocentos anos. Seus filhos serão levados ao cativeiro, o teu inimigo porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro. Estas maldições serão no teu meio, por sinal, para todo o sempre. Já te levará a casa de servidão em navios, e ali serem enviados como escravos e escravas. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com o meu mestre de Angola, eu falei. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. É o navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Que navio negreiro com os estravos de Angola, eu falei. Amém. Amém. Amém.